Eu quero cumprimentar inicialmente meus amigos Torquato Jardim e Murilo Aragão, cumprimentar a todos os senhores e senhoras e dizer que se todo esquentamento, toda esquenta fosse assim, estava ótimo, porque eles tomaram praticamente aquilo que eu poderia dizer aos senhores. Mas dá, naturalmente, o norte para a minha fala, que será uma fala de quem pretende, desde logo, ter como norte uma certa dose de otimismo, que hoje é fundamental para o Brasil, e para fazê-lo, eu vou tomar liberdade de fazer um brevíssimo histórico do nosso Brasil, Brasil novo, o Brasil que nasceu em 5 de outubro de 1988, quando nós saímos de um regime centralizador e autoritário para uma democracia plena no país. Até vou pedir licença, viu, para dizer algumas obviedades, apenas para encaminhar o meu raciocínio. E volto, então, a dizer aos senhores e senhoras que, na verdade, quando nós inauguramos, ou reinauguramos a democracia no país, nós conseguimos constituir o Estado brasileiro, por força daquele movimento da soberania popular e da Assembleia Constituinte, de uma maneira que o Brasil amalgamasse no texto constitucional os princípios do Estado liberal com os princípios do Estado social. Muitas, muitas vezes, eu vejo que as pessoas dizem que no histórico, ao longo do tempo, houve várias fases do Estado, uma fase do Estado autoritário ou centralizador, outra fase do Estado previdência, providência, outra fase do Estado liberal, outra fase do Estado social ou socialista. Pois, muito bem, no Brasil, volto a dizer, nós conseguimos amalgamar os dois conceitos, conceitos, volto a dizer, do Estado liberal e conceitos do Estado social. Então, aqui, apenas, até me recordando, eu que fui constituinte em 87, 88, logo que promulgada a Constituição, a primeira ideia que se tinha, a primeira ideia que se tinha é que agora o céu é azul, agora todos os problemas estão resolvidos. Eu me lembro muito desse episódio em que todos achavam que a Constituinte era a panaceia para todos os males do país e logo se viu que não era assim. Quando você reconstrói um Estado, como se deu em 5 de outubro de 88, você tem que aplicar os vários preceitos constitucionais, executá-los adequadamente para depois começar a colher os resultados. Foi muito bem. Qual foi o primeiro instante do Estado brasileiro depois da promulgação da Constituição de 88? Foi exatamente nós nos banharmos na democracia, nas liberdades individuais, nós saímos de um sistema centralizador que não privilegiava os direitos individuais e desfrutamos enormemente dessas liberdades. A liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, a liberdade de associação, a liberdade de protestos, foi largamente utilizada no primeiro momento. Mas é claro que no segundo momento, as pessoas queriam um outro instante no Estado brasileiro, que era uma espécie, se a primeira parte foi da democracia liberal, a segunda parte foi da democracia do pão sobre a mesa. As pessoas diziam muito bem, eu tenho liberdade para me manifestar, para me associar, etc., mas eu quero saber como é que eu me alimento, até, e mais do que como me alimento, como é que eu participo mais intensamente dos núcleos sociais. E daí é que veio a aplicação de outros princípios constitucionais. Interessante que mesmo o chamado direito à alimentação, que gerou no passado, já no governo do Fernando Henrique, o Bolsa Escola, Vale Gás, etc., ao depois convertido no Bolsa Família, depois o direito à moradia, que gerou o programa Minha Casa Minha Vida, são preceitos constitucionais e preceitos ligados à ideia de uma democracia social. A nossa Constituição foi pródiga nessa questão social, tanto que abre até um capítulo especial sobre os direitos sociais. E isto foi sendo aplicado. E com isto, convenhamos, nós somos obrigados a reconhecer, muitas pessoas deixaram a chamada pobreza absoluta para galgar um patamar na sociedade, chegando ao primeiro patamar da classe média. Quando se fala 30 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta e foram para a classe média, foram, na verdade, para o primeiro patamar da classe média. Quando começaram a comprar um liquidificador, uma televisão a cores, uma geladeira, um carro, em 60, 80 prestações, começaram a poder viajar por avião, começaram a comprar iogurte, frango, etc. Foi realmente um momento que sucedeu-se a esta primeira fase da democracia liberal. Porque também na fase da democracia liberal, convenhamos, nós, sobre desfrutarmos dos chamados direitos individuais, nós também produzimos fatos importantes. Sem dúvida alguma, dou o exemplo da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de uma importância extraordinária, que foi naquela primeira fase que eu estou mencionando. Por isso que eu digo que há um processo histórico que nós não podemos negar, porque muitas e muitas vezes um governo, em seguida ao outro, quer destruir inteiramente o que o governo anterior fez. E nós temos que estar atentos para esta circunstância que a história constitucional brasileira nos revela. Quando nós saímos, portanto, dos preceitos básicos da democracia liberal, sem abandoná-los, nós ingressamos nesta fase da democracia social, em que muitos acenderam, estou sendo repetitivo, acenderam ao primeiro patamar da classe média e, interessante, a partir daí, exigiram, começaram a exigir eficiência dos serviços públicos. O cidadão entrava, adquiria um carro, entrava no trânsito em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, onde fosse, e levava duas horas para chegar ao trabalho. Daí começou um problema da mobilidade urbana, as pessoas começaram a se incomodar com este fato. E é curioso que, ao longo do tempo, esta nova, ou nascente classe média, uniu-se à classe média existente e passou a exigir, até a protestar. Eu me recordo, quando houve, Torquato, aqueles protestos de junho, julho de 2013, muitas pessoas falaram contra. Eu disse, não, não devemos fazê-lo. No instante em que haja protestos de rua, não é, ordeiros organizados, não há razão para protestar, porque as pessoas estão pedindo eficiência. Se antes foi democracia liberal, se depois foi democracia social, agora as pessoas querem a democracia da eficiência. Eficiência nos serviços públicos, eficiência nos serviços privados. Então, tanto isso é verdade, que muitas e muitas vezes estes protestos de rua foram eliminados ou desprezados, porque nele ingressaram aqueles que não queriam apenas protestar, mas queriam depredar. Os senhores se recordam que naquele período, quando se introduziram nos movimentos sociais, aqueles que depredavam carros e bancos, etc., daí o movimento caiu, porque não souberam exercitar a democracia. Porque na democracia, o que a Constituição garante é o direito à livre manifestação, não garante o direito à livre depredação. Isso não existe no texto constitucional. Mas, muito bem, porque é que eu estou fazendo essa breve introdução aos senhores sobre esse histórico brasileiro. Porque, na verdade, nós não devemos nos assustar com eventuais movimentos que pleiteiam cada vez mais eficiência. Eu vejo que há movimentos que são de natureza política. E aqui eu ingresso no ponto que mais eu apreciaria mencionar aos senhores. Foi, precisamente, o instante em que, neste governo, se verificou uma modificação de chefia. Eu era vice-presidente da República. Ao longo do tempo, verificou-se, ou verificaram-se, muitas contestações. E, destas contestações, fui eu alçado, por dispositivo constitucional, à presidência da República. E, logo que cheguei, eu percebi que um dos primeiros tópicos, ou uma das primeiras forças motrizes do nosso governo, haveria de ser o diálogo. Vocês sabem que eu fiquei quatro meses como presidente interino e estou há dois meses e meio como presidente efetivo. Mas a primeira ideia era o diálogo. Diálogo com quem? Como aqui foi mencionado por ambos os oradores. Diálogo, em primeiro lugar, com o Congresso Nacional. Se você, numa democracia, não entender que é fundamental você dialogar com o Congresso Nacional, democrata você não é. Você pode ser autoritário, e eu digo isso, porque muitas e muitas vezes dizem assim, bom, mas o Temer, o governo, manda um projeto que é modificado no Congresso Nacional. Imagine que barbaridade. Pois tem que ser assim, não é? É para isso que existem as forças, as mais variadas, representativas da sociedade, que estão no Executivo, mas, particularmente, se encontram maiormente no poder legislativo. Então, o que nós estabelecemos? Um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional. Foi o que permitiu o histórico que o Murilo Aragão fez aqui da tribuna. Realmente, logo no início, nós detectamos uma coisa quase insuportável. Ou seja, que o déficit não era de R$ 96 bilhões, mas de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões. Então, nós tivemos que aditar uma mensagem que houvera sido encaminhada pela senhora ex-presidente ao Congresso Nacional. Nós aditamos essa proposta, que, na verdade, foi aprovada. E aprovada, convenhamos, eu sempre digo, foi aprovada às quatro e meia da manhã, com quórum na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o que não é comum. Mas foi o primeiro instante em que se revelou um apoio na Peronde. O deputado Peronde, que acompanhou fortemente e entusiasmadamente esses movimentos, verificou-se logo a aprovação dessa matéria. Logo depois, outras matérias arroladas, elencadas pelo Murilo Aragão, foram aprovadas também rapidamente na Câmara dos Deputados. Quando ele menciona a DRU, a desvinculação das receitas da União, essa matéria, meus senhores, estava paralisada no Congresso Nacional há mais dez meses. Não se votava a DRU. Nós chegamos, embora interinamente, agilizamos o diálogo com o Congresso Nacional e, em pouquíssimo tempo, nós aprovamos, era uma proposta de emenda constitucional, não é? Nós aprovamos o primeiro e segundo turnos rapidamente na Câmara dos Deputados e, igualmente, no Senado Federal. A chamada, as pessoas, interessante, as pessoas não mencionam muito isso, por isso que foi muito útil o Murilo elencar esses fatos, a questão da moralização das nomeações para as empresas públicas. Havia um projeto nascido no Senado Federal que foi enviado à Câmara dos Deputados, mas não se votava. Quando nós chegamos, nós conseguimos fazer a votação, ou seja, é um projeto que, na verdade, determina sem nenhuma objeção à classe política, mas a classe política poderia indicar diretores para essas estatais, etc., desde que os indicados tivessem critérios técnicos que guiassem a sua conduta, não é? Ou seja, quem exerceu atividade política nos 36 meses anteriores na nomeação não poderia dirigir essas, como não pode, dirigir as estatais. É um fenômeno importante, porque é um fenômeno também de moralização dos costumes políticos no país. Devo até dizer que, muitas e muitas vezes, os senhores deputados, senadores, indicam nomes da melhor suposição, que não estão inseridos, encartados na classe política diretamente, mas que têm um histórico de vida, um histórico profissional, que permite a nomeação para os cargos, que são sempre cargos técnicos, das empresas estatais. Isso também não se conseguia votar, nós fizemos votar. E é claro que também nós, além de outras tantas matérias como o Murilo aqui elencou, nós também ousamos ao propor a proposta de emenda constitucional fixadora de um teto para os gastos públicos. ou seja, você só pode fazer um novo orçamento aumentando despesa pela inflação do ano anterior, pautado, ou pautada esta ideia, por uma singela observação. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Se nós continuarmos no ritmo que nós vínhamos ao longo do tempo, e vejam que neste ano o déficit foi de 170 bilhões e 500 milhões, mas precisamos diminuir esse déficit. Já para o ano que vem, o déficit lançado é de 139 bilhões. Ainda é alto, mas ele não aumentou, ele reduziu. Se não tomássemos essa providência, nós teríamos um déficit muito maior para o ano que vem. Isto começa a dar, por assim dizer, uma certa confiança no governo. Pelo menos, nós estamos verificando os vários índices que avaliam a confiança, por enquanto não estou falando do crescimento econômico, mas que avaliam a confiança e verifico que esta confiança está se estabelecendo. E neste particular, eu digo aos senhores, é interessante que a confiança vem, num momento, ainda de grande recessão. Quando nós pensamos que há 12 milhões de desempregados no país, isto é fruto da recessão. Recessão que nós encontramos quando chegamos no governo. Então, o primeiro passo é combater a recessão. Como é que se combate a recessão? Primeiro, volto a dizer, pelo teto de gastos públicos. E nós estamos, amanhã vai ser aprovado, vai ser votado no Senado. Nós esperamos que, por boa margem de votos, seja esta emenda constitucional também aprovada. Por outro lado, os senhores vejam o seguinte, o déficit da Previdência Pública para este ano é de cerca de pouco mais de 100 bilhões de reais. Não podemos continuar com este clima, porque o déficit da Previdência Pública não é só da União, é igualmente nos Estados. Quando os senhores leem as várias notícias reveladoras da quase falência dos Estados, nós vemos de onde vem este fenômeno. Vem do fenômeno previdenciário. Então, se nós não tivermos coragem de enfrentar esse tema, nós não saímos da recessão. E, por isso, muito proximamente, nós vamos encaminhar uma proposta de reformulação da Previdência Social no nosso país. Então, nós temos, por estes dois métodos que eu estou, pelo menos as duas emendas que eu estou mencionando, o fenômeno da responsabilidade fiscal, que é importantíssima para o Brasil. Mas é claro que a recessão, a que estou aludindo, ela deve ser combatida para gerar o crescimento. E, com o crescimento, gerar a eliminação do desemprego. Por isso que eu, muitas vezes, quando verifico que há, as pessoas naturalmente têm pressa, e é natural que tenham pressa, há uma certa urgência nisso. E, por isso, eu digo, nós temos que, não temos que nos impressionar com os movimentos sociais, não temos que impressionar, nos impressionar com aqueles que postulam, porque são postulações legítimas. Isto só nos faz ficarmos mais atentos ainda para, logo, alcançarmos o crescimento do país. E o primeiro dos direitos sociais é, precisamente, o emprego. Não é? Interessante, viu, Torquato, viu, Murilo, que um dos fundamentos básicos da nossa Constituição, logo no artigo primeiro, é a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o Estado brasileiro existe, entre outros fatores, para assegurar a dignidade da pessoa humana. E não é sem razão que o desemprego é algo indigno. Eu até costumo contar muito uma história de um casal que me encontrou, e o marido me contou a seguinte história. Ele vinha empregado, desempregou-se, e logo no primeiro dia do desemprego, ele ficou tomando café em casa com os filhos, coisa que ele não fazia. E os filhos perguntaram, mas, papai, você não vai trabalhar? E ele ficou envergonhado. Então, nos dias seguintes, ele saía antes do café da manhã, não é? Ia dar uma volta na rua até os filhos irem para o colégio, e daí voltava para casa. Vejam como há uma violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana por força do desemprego. Então, nós temos que nos esforçarmos para alcançarmos o pleno emprego no país. Para tanto, é preciso romper algumas barreiras até ideológicas. É interessante que eu vejo, volto à Constituição, a Constituição, no capítulo ainda da democracia liberal, assegura e prestigia a iniciativa privada. Ela enfatiza até a iniciativa privada. Quando eu digo em combater o desemprego, como é que você combate o desemprego? É prestigiando a indústria, prestigiando o comércio, prestigiando o agronegócio, prestigiando o setor de serviços, senão você não tem emprego. E eu vejo muitas vozes que não querem o prestigiamento da iniciativa privada, mas querem o combate ao desemprego. E aí é que há um equívoco monumental. Ademais disso, nós estamos também cuidando de, como dizia o Torquato, cuidando também de levar muitas atividades públicas para o setor privado, para o setor privado, por meio das concessões. Nós queremos até uma secretaria especial para cuidar das concessões e, num primeiro passo, num primeiro momento, nós já estabelecemos 34 organismos que poderão ser concedidos, além do que nós vamos privatizar várias entidades, por exemplo, vários prédios públicos que pertencem à União e que são desnecessários. Nós vamos passar para frente esses prédios. tudo isso pautado pelo quê? Vejam que eu estou me singindo ao texto constitucional, à nossa Constituição, porque também se não obedecermos à Constituição, nós passamos para um fenômeno de autoritarismo, porque a ordem jurídica existe exatamente para regulamentar as relações sociais. E tudo o que eu digo está pautado pelo texto constitucional. Por exemplo, ao dizer vamos prestigiar a iniciativa privada, volto a repetir, repito, nós estamos cumprindo o texto constitucional, porque nós precisamos harmonizar as duas forças produtivas do país, o empresariado e o trabalhador. Por isto que, ao passo que nós falamos do teto de gastos ao momento em que falamos da reformulação da previdência social, nós também queremos uma reformulação, uma readequação de natureza trabalhista. Hoje, mais do que nunca, deve prevalecer a tese do acordado sobre o legislado. É interessante que, quando se fala no acordado sobre o legislado, muitas vezes há resistência. Mas não há nada mais lógico. Se feito por convenção coletiva, se feito por um acordo entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados, isso é que deve prevalecer. E qual é a vantagem de se fazer isso? Em primeiro lugar, você mantém o emprego. Em segundo lugar, você mantém a arrecadação, se tiver emprego. E, em terceiro lugar, você não gasta, porque você não precisa pagar o seguro-desemprego. Aí diz, mas, o Temer, como é que você vem com essa novidade pesada, fantástica, vai ter muita oposição? Digo eu. No governo da senhora ex-presidente, editou-se uma medida provisória que permitia que patrões empregados, desde que em convenção coletiva, pudesse acordar a redução de 30% do salário. E volto a dizer, qual é a vantagem? Mantém o emprego. Mantendo o emprego, mantém a arrecadação, que é os valores do INSS. Mantendo a arrecadação, você não gasta, porque não tem o seguro-desemprego. Então, são fatos que, ao longo do tempo, vêm sendo consolidados pouco a pouco. Não é sem razão também que, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal, decidindo um litígio dessa natureza, entendeu que a convenção coletiva deveria prevalecer acima do legislado, precisamente por esses pressupostos que eu estou mencionando. Então, vejam, quando eu falo do teto de gastos, quando falo da reforma da Previdência, quando falo da readequação trabalhista, nós estamos fazendo o quê? O possível para sairmos da recessão, porque esses fatores vão gerando confiança. No mercado, mercado entendido como o empresário e o empregador e empregado. Essas coisas vão gerando confiança para nós alcançarmos o crescimento. E eu tenho absoluta convicção de que, pouco a pouco, nós vamos revelando estas coisas todas ao país. E, por isso, quando eu falei no início que eu estava pregando uma certa dose de otimismo, é porque, convenhamos, nós precisamos dos senhores. O governo não age por conta própria. Quando eu mencionei que nós estamos concedendo atividades, se eu rememorar a administração de muitos anos atrás, a gente vai verificando o seguinte, a administração, no passado, era centralizada, só tinha o poder público central. Ao longo do tempo, verificou-se que era preciso descentralizar a administração pública. Daí surgiram as autarquias. Em um segundo momento, em um terceiro momento, verificou-se que era preciso descentralizar ainda mais a atividade pública. Daí porque surgiram as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ao depois, verificou-se que era preciso transferir certas atividades públicas para o setor privado. Daí é que surgiram as concessões, autorizações, etc. Isso é histórico da administração pública no Brasil e no mundo. Então, quando nós resolvemos também conceder atividades à atividade privada, nós estamos transmitindo a mais viva a convicção, convicção fixada na Constituição Federal de que o poder público não faz tudo por conta própria. Na verdade, o Brasil cresce em função da atividade pública conjugada com atividade privada e na atividade privada pela conjugação das forças produtivas do país, o empregador e o empregado. Por isso que, ao dizer essas brevíssimas palavras aos senhores e agradecendo o convite do Murilo Aragão, eu quero mais uma vez revelar o seguinte, vamos nos esforçar para sair da crise, vamos colaborar para sair da crise. E por isso que eu venho aqui, como tenho ido a vários outros eventos, como tenho visitado os vários países, os senhores, vou fazer um parênteses, os senhores imaginam o capital estrangeiro como está ansioso para aplicar no Brasil. Aliás, acho que os senhores sabem melhor do que eu. Mas é interessante que, de vez em quando, há uma certa instabilidade institucional, um fato, outro. Como nós não temos instituições muito sólidas, qualquer fatozinho, me permitam a expressão, ela abala as instituições. Então, o investidor fica um pouco assustado, seja o investidor nacional e, muito maiormente, o investidor estrangeiro. Mas estas instabilidades são passageiras. E elas não podem ser levadas a sério, porque levadas a sério tem que ser o país, tem que ser com as questões que nós estamos levando adiante neste momento difícil do nosso Brasil. E por isso que eu volto a dizer que, ao lhes falar, eu peço exatamente esta compreensão, a ideia de que os senhores podem investir nos vários serviços e várias atividades que os senhores têm, porque o Estado brasileiro, e, no particular, o governo brasileiro, não os decepcionará. Nós vamos crescer. Obrigado.